Mais uma coisa eu sou, não é do não, não Nova Criatura eu sou, Nova Criatura Ah, eu sou Nova Criatura, Nova Criatura Ah, eu sou Nova Criatura, Nova Criatura eu sou Vivo Mobilha Vivo Cane Vivo Cane Ah, eu sou Nova Criatura Ah, eu sou Nova Criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Se você nada tens É porque nada pedes E se pedes e nada tens É porque pedes mal Aquele que busca Com certeza encontrar E o que tu procuras Poderás achar O que tu pedires Em seu nome ele fará